O César gosta muito desse piano. O Pedro também, o Romero também já tocou muito em shows, junto com o César, usando esse instrumento. Hoje, há uma dificuldade especial aí pela montagem e tudo mais, mas isso é normal dentro de um show, né? Então a afinação acaba sendo bem mais demorada do que o normal que a gente costuma fazer. O César, o César, o César, o César. Eu falei, Romero, já que você tá aqui, vamos ver o banquinho. Não, eu falei, já que você tá aqui, vamos ver o banquinho. Ele tirou o banquinho do carro, sentou meio da calçada e ficou lá e dormindo. Não falou. Fala, meu. Tá onde? Ou eu boto o Diego circundando o piano na frente de todo mundo que tá ali, tá certo? aqui. Ou eu tento fazer um usito. Tá muito baixinho. Não tem lá. Tá ligado. Tá ligado. E o César é um cara, fora tudo que ele sabe, extremamente didático, generoso, né? Então, a gente passava o dia conversando e ele fazia algumas coisas apenas, eu mostrava. E foi com ele que eu acho que eu aprendi boa parte das coisas que eu faço hoje. E o César é um cara extremamente detalhista, né? Então, quer dizer, como eu coloco assim, é porque ela começa meio, fica pra lá embaixo, aí que linda, sobe, acontece coisas. Esse negócio de gravar coisa em digital, cara, é coisa pra maluco, cara. Só quem não tem o que fazer. O cara passa o tempo inteiro vendo se a máquina tá funcionando, rezando pra não parar. Meu, isso é coisa louca, é louca, muito louca. E aí, Fran, já como é que tá sendo acertado a luz aí? Cara, isso daqui é um desafio e tanto, viu? Mas tá ficando bom e na hora vai ficar ainda melhor. A gente vai prender essa cortina, elas vão trabalhar cruzadas. Essa que tá aqui atrás comigo vai fazer o teclado do outro lado, entendeu? Sim. Então, a gente precisa encostar aqui e como não cabem os dois praticarem juntos, a gente vai fazer esse de trás. Ok, amor, obrigada. Gostou de minhas flores, né? Lá, lá menor. Não, eu sempre saí. Essa tá com a minha voz. Eu faço isso aqui. Beleza, pode montar a câmera que a gente já leva os acessórios. Tirando ela aqui pra montar em outro lugar, vou montar e chamando o praticável. A gente tem que levar áudio, levar vídeo, levar cê, levar tudo pra lá. A carbonada tá aí. É, não tem jeito. Enrolando o cabo, não, né? O japonês, onde que está? O japonês, onde que está? A gente tem que agradecer um pouco a escada. A gente tem que agradecer um pouco a escada. A gente tem que agradecer um pouco a escada. Então aqui eu acho que eu poderia trabalhar também esse contraste pra ter uma coisa não colorida, mas de diferentes temperaturas. Pra cristal também é bem vibrante. Com cima, joiascinha é médio. Tem uma de jazz com improvisações, quer dizer, flat. Flat. É bem lenta. Samba, mas é bem lenta. Uh-huh.